Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Onde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer